Eu tô perdido, sem muito bom, bem na porta da tacata Eu tô perdido, a sua mão e um pouquinho de teu braço Pegalhas destruídas do teu pão As paz e restos me ingressam Pequenas porções de ilusão Mentiras sinceras me merecem Me interessa Depois de novo, a tua mão me leve para qualquer lado Um pouquinho de proteção, o maior abandonado Pira-me e toma um irmão Mentiras sinceras me interessa Me interessa Eu tô perdido, sem mais nem bem, bem na porta da tacata Tô perdido, sem mais nem bem, bem na porta da tacata Tô perdido, a tua mão me leve para qualquer lado Pegalhas destruídas do teu pão As paz e restos me interessa Me interessa Eu tô perdido, sem mais nem bem, bem na porta da tacata